11 jogadores como soldados e um treinador como tenente Nos intimida nem tente, nosso alvo em verde é imponente Dessa vez não tem a multidão, mas a nossa energia tá na corrente Do verde do gramado vamos até o céu, brilhando como uma esvela cadente Bola pra frente, é o foco, é a febre, é a fibra Ei, verde na cor, dali por cor, torcida que canta e vibra Camisa com história no peito, e o faixa com a taça na mão Só memória boa, trupeça e coroa, tudo verde quando vejo um campeão Tudo sujo ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda Sabe bem...